Ao fazer hoje um balanço das ações do Ministério da Economia em 2020, o ministro Paulo Guedes defendeu que a vacinação contra a Covid-19 vai ajudar numa retomada econômica mais vigorosa no ano que vem. O ministro Paulo Guedes lembrou que em 2020, a tramitação das reformas administrativa e tributária e de outros projetos de modernização da economia gerava a expectativa de crescimento acentuado, mas o foco se desviou para as ações de combate à Covid-19. Foi preciso investir pesado na saúde pública e em programas de auxílio emergencial e de manutenção de empregos. Nesse processo de ajudar os mais vulneráveis, a área econômica identificou outros milhões de brasileiros em situação de pobreza, chamados invisíveis, pessoas que passaram a ter acesso não apenas ao dinheiro, mas aos serviços bancários digitais. Eram 26 milhões de assistência social, os programas de Bolsa Família, mais 38 milhões de invisíveis, então 64 milhões de brasileiros que foram digitalizados e em um mês e meio nós começamos a lançar os recursos. Um programa que eu acredito que foi um dos mais rápidos, um dos países mais avançados. A gente até hoje recebeu um cheque por correio, quando na verdade nós digitalizamos e entregamos essa proteção aos 64 milhões de brasileiros. Ao citar outras medidas tomadas durante a pandemia, como o crédito facilitado para as pequenas empresas e o pagamento de salários da iniciativa privada, o ministro disse ainda que serão gastos mais 20 bilhões de reais na compra de vacinas contra a Covid-19. Para a Guedes, a vacinação em massa será fundamental para a retomada do crescimento econômico. Mas a vacinação não onerosa, gratuita, de forma voluntária para os brasileiros é exatamente o que nós precisamos para que a asa da saúde bata ao mesmo tempo que a asa da recuperação econômica.